Música Oiê, vamos continuar com a solução do menário? Nesta situação, com o seu braço, com o meu partido, com todo o quimón, todos os fundamentos, vamos de novo a aislar a sua muñeca de forma que tenha um aislamiento com respeito ao seu calado. Nesta situação, vamos avançar, indo para trás, de forma que o nosso codo realiza uma outra função. Primeiro, o estiramento do seu braço para que fique aislado, assim como a extensão do codo para cambiar a estrutura da sua espalda, que neste momento está en llama e o vejo no eni, de forma que o seu braço vá assim. Desta forma, desde aqui, realizo a estrutura para agora fazer o cambio, mirando ao céu. Desde esta posição, o estiramento, o único que temos que fazer, muito cuidado, não levar para trás, não levar para baixo, mas para trás. De novo, o mesmo movimento, não levar para trás, só manter a estrutura, estiramos, aislamos, e levamos a cima. Desde aqui, já temos a energia pesa de suas cabeças. Uma vez mais, de forma forte, aislamos, aí, uma vez mais. Agora, por favor, você... Não, porque aqui, essa perna, eu vou colar e se faz dessa forma, de novo, por favor, eu vou descavar outra esquerda. Vamos encontrarmos uma espécie de acordo. Sua barata tem que estar capaz de desbloquear a estrutura da espalda, que é o que vamos operar. Então, aqui, de novo, abaixo, e agora passo por... Isso é. Arriba, mas está fazendo o movimento, bem? Mas aqui está fazendo o movimento, subindo aqui, e esse. Aqui, por cima, cabe uma estrutura. Tem que fazer o estiramento na mão na mão. Aqui. Não, aqui. Arriba, abaixo. Água. Agora, mais forte, mais forte. A volta. A volta. A volta da mão. Subir ou até? Subir. Recolocar. No. A volta. Subindo. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto